Agora nós alojamos Aqui as coisas Merendazinha aqui, um biscoito Botina As roupas estão limpando lá no sol Mochila ali E aqui está a comida O riozão aí Olha o arrozinho aqui Olha o arrozinho aí E aqui Bora ver Que está quente demais A linhazinha caipira Fervendo aí Dá para mexer agora não que está quente Esperar a Urica voltar A gente está para almoçar Agora já são Duas horas Duas horas nós estamos terminando de fazer o almoço